Esse aqui, então, não foi o preço máximo do leilão de 45 mil reais, que foi uma sopeirinha dessa, ela saiu por 45 mil reais. Foi. Mas chegamos perto aqui, viu? Ah, entendi. Eu só tô te mostrando. Quanto você pagou por essas obras de arte? Ah, eu não vou te contar, claro, porque seria deselegante esse negócio ficar falando... Pô, na manhã, isso é caro pra entender esse negócio aqui. Mas não é barato, né, Giovana? Não, não é barato. É um investimento. É um investimento, que você põe pra decorar e tal. Tem gente que nem usa nada, né? É caro pra entender esse negócio. Eu só tô te mostrando pra você ter cuidado, que vai ficar em casa. Não, fica tranquila, tá? Comigo tá cuidado. Eu sei que você é muito cuidadoso. Eu vou te enganar não, tô gastando uma barba com esses pratinhos aqui, hein? Pois é, gastei, por isso que eu tô te mostrando. E me paga 15 cruzeiros de mesada, uma beleza, tá legal. Ué, mas aí cada um, cada um, né? Tá legal, tá bacana, tá bacana. Giovana, na realidade. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, bem-vinda de verdade, viu? Obrigada a vocês. Também. Tão esperando ansiosos aqui. Eu tenho certeza, o público todo aí esperando pra ver o seu trabalho e ter o seu carinho mais de perto, certo? Obrigada mesmo. Tem muito trabalho pela frente. A família, mas você agradece, tá bom? Obrigada, obrigada. Olha lá, o mundo é seu. Tchau, Loura, até a próxima. Até mais. Deixa eu dar mais um beijinho. Tchau. Tchau. Meu Deus do céu. Loura. Tchau.